O Centro Parquial da Boa Nova está a evoluir também para consolidar um novo projeto, aqui vizinho, que será uma escola. É também fazer um apelo à comunidade, muito especialmente também a todos aqueles empresários, empresas que têm vindo a beneficiar do crescimento de Cascais, têm vindo a beneficiar também das mais-valias que são geradas em Cascais, para também perceberem que estes projetos têm um forte pendor social, que esse pendor social é promotor de uma coesão social cada vez maior e não há nenhuma sociedade que se desenvolva se não tiver garantido essa coesão social. E portanto também fazer aqui um apelo para que possam ajudar, contribuir, para mitigar a exposição financeira que a paróquia tem ao fazer estes projetos, ao desenvolver estes projetos. Legenda Adriana Zanotto